Se você está aí pensando em comprar uma stick para a sua televisão para ver Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus ou outras plataformas de streaming, calma! Veja primeiro esse vídeo que eu quero apresentar hoje para você, o Realme Stick 4K. É um stick da Realme muito parecido com os outros concorrentes, só que na qualidade 4K e com um preço muito legal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Este novo lançamento da Realme, assim que eu soube, já fiz logo a minha aquisição e não posso deixar de também te contar um pouquinho sobre este aparelho. A Stick da Realme é muito semelhante à Fire TV da Amazon, é muito semelhante também à Mi TV da Xiaomi, só que temos aqui uma funcionalidade a mais, que é a qualidade 4K com um preço mais em conta que o dos concorrentes. E é por conta disso que eu achei um excelente produto para você conhecer em detalhes e quem sabe ser uma boa opção se está pensando em comprar um aparelho desse. Embora você já saiba, é importante também falar que ele não serve somente na televisão. Ele serve, por exemplo, em monitor que tem entrada HDMI. E vamos aqui começar realmente a ver o que temos dentro da caixa da Realme. Dentro da caixa nós temos o próprio Realme 4K TV Stick, o seu cabo de extensão de energia do formato USB, onde nós iremos encaixar no Realme e a outra ponta na parte de adaptador de energia no formato USB ou na sua televisão. Mas, eles, eu realmente posso colocar diretamente na televisão? Aqui, de acordo com o manual, quando a gente pega e vê o símbolo da parte de energia, ele põe o adaptador para ser conectado numa tomada. Só que o cabo, ele não tem um comprimento, talvez, ideal da distância da sua televisão conectada com o stick para a sua tomada. O que acontece aqui, por exemplo, na minha própria casa. Por conta disso, eu deixo conectado realmente na porta USB da televisão e não tenho nenhum tipo de problema. Está funcionando normalmente. Já testei por duas semanas para trazer essa informação aqui para você. Além disso, nós temos também o seu cabo de extensão HDMI, porque o nosso Realme TV Stick é no formato de entrada HDMI para você colocar na sua televisão e o seu monitor. Só que, muitas vezes, possa ser que, por exemplo, a sua televisão, ela seja encaixada numa parede, em uma estante, e você não vai conseguir realmente deixar o seu Realme TV Stick na posição horizontal, porque não vai ter espaço suficiente. Com essa extensão, você consegue acabar deixando com ele conectado na posição vertical e, assim, deixar encaixado direitinho na sua televisão e no seu monitor, não ocupando tanto espaço assim. Mas eu confesso que essa extensão, para mim, não foi o suficiente. Eu comprei um HDMI em formato L. Vou deixar até links na descrição para você dar uma olhada, porque ele acaba sendo menorzinho, sendo mais adaptado à distância da minha televisão para a estante aqui da minha casa do que a que o cabo de extensão em si. Embora ele realmente também sirva, ao longo do tempo, por ficar aqui forçando, eu acredito que pode acabar danificando. Além disso, nós temos aqui também o seu controle para realizarmos aqui os comandos de resposta no seu Realme TV Stick e o seu manual de instrução, que vem na linguagem em inglês, só que sem problema nenhum, porque dá para você compreender, seja aqui no manual ou até mesmo o procedimento de instalação na própria Realme TV Stick, vai ser bem intuitivo para você fazer. O foco aqui do vídeo não é mostrar a instalação, mas saiba que você consegue colocar a linguagem em português lá dentro e vai precisar somente de um e-mail do Google para você acessar o seu Realme TV Stick. Mas por que o Google, Eliseu? Porque dentro do Realme TV Stick 4K, nós temos aqui o sistema operacional Google TV, algo bem legal, porque você tem acesso à Play Store e possibilidade de utilizar até outros aplicativos, fora o que já vem pré-configurado no seu Realme 4K TV Stick. Essa Stick é de 8GB de armazenamento com memória RAM de 2GB e tem um processador Octa-Core, que eu confesso que é potente, não vi aqui a Realme TV Stick travando, tem um tempo de resposta realmente muito bom, principalmente para você que tem uma televisão que não é smart, vai ser excelente, e caso você também tenha uma smart, que talvez seja um pouco mais antiga, você vai ver que é muito mais rápido utilizar uma Stick do que o próprio sistema operacional que está dentro da televisão. Além disso, nós temos aqui o Bluetooth 5.0 presente e a possibilidade de se conectar ao Wi-Fi. Algo que vale a pena mencionar é que o controle não vem com a presença de pilha, você vai ter que comprar por fora, mas isso também é uma maneira de ajudar para que a sua TV Stick seja um tanto mais barata, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre o preço para você. Quero mostrar aqui para você os botões que temos no controle da Realme TV Stick 4K. Começando aqui na parte superior, onde nós temos o botão Power, o de ligar e desligar a sua Realme TV Stick. Mas é interessante aqui falar que embora nós tenhamos esse botão, caso você conecte diretamente na porta USB da sua televisão, quando você desligar a sua TV, ele automaticamente vai desligar também, e quando você ligá-la, ele vai ligar. No caso de você utilizar diretamente na televisão, esse botão você praticamente não vai ter necessidade de ficar utilizando. Logo à sua direita, nós temos o botão de mutar, para deixar no mudo o volume do seu vídeo ou música que estiver executando no momento. Abaixo, nós temos os botões de seleção de posição, para você selecionar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E logo no meio, nós temos o botão de selecionar, seja um aplicativo, seja as letras para fazer uma música, ou o play e pause quando um vídeo ou música estiver em execução. Logo abaixo, na parte esquerda, nós temos o botão de voltar, que seria voltar um vídeo, voltar um aplicativo, voltar uma busca. No meio, o seu botão Home, onde você vai para a parte inicial da sua Realme TV Stick, que eu irei comentar daqui a pouco. E na direita, nós temos o botão de configurações, onde a gente consegue fazer algumas modificações dentro da Realme TV Stick. Logo abaixo, nós temos o botão da Netflix, na direita o YouTube, na esquerda abaixo o Prime Video e à direita o YouTube Music. Estes botões, quando você pressiona eles, eles já entram automaticamente nesses aplicativos. E eu acho interessante aqui falar que, no caso, é a minha opinião, temos uma intensidade aqui de aplicativos do Google, né? Que no caso é o YouTube e o YouTube Music, eu imagino que isso deve ocorrer, já que temos o sistema operacional do Google TV aqui presente. E falando sobre o Google TV, abaixo nós temos o comando de voz do Google, onde você, assim, consegue falar para ele fazer uma execução de um comando, como abrir YouTube, abrir Netflix, qual é a previsão do tempo, quem sabe até pesquisar sobre o significado de uma palavra. Como nós temos o Google aqui presente, ele também faz estas buscas em sites e traz para você. À direita e à esquerda, temos os botões para aumentar e diminuir o volume do vídeo e música que estiver sendo executado. Embora estes botões estejam aqui presentes, saiba que também você precisa modificar o volume na sua televisão, para assim o equilíbrio ficar correto do áudio que esteja no seu agrado. Então podemos dizer que este controle é muito semelhante aos seus concorrentes e é fácil de usar, assim como os outros também. Agora eu quero falar realmente dentro do Google TV como é que as coisas funcionam. Assim que você liga o aparelho depois de ter configurado o seu e-mail, ter feito as configurações de linguagem, você cai dentro da área de home, que é exatamente o botão onde você clicar e irá voltar para esta tela. Nesta tela inicial, ele já aparece quatro abas na parte superior. sendo a primeira pesquisa, onde quando você clicar ali, ele dá algumas sugestões do que você já pode perguntar ao Google Assistente ou aí dentro também, você pode mais uma vez apertar o botão de comando de voz do Google e fazer uma pergunta, pedir para que ele faça uma execução ou até mesmo digitar para que um comando ocorra. Embora não signifique que tudo que você colocar ali, realmente o Google TV irá conseguir realizar o comando. Já à direita, na parte início, é a parte realmente ali do home, onde você consegue ver todos os seus aplicativos que estão instalados, as séries que estão em altas e qual streaming você consegue ver, filmes e séries vistas recentemente, recomendações, vídeos ou filmes ou séries que você pode gostar. É uma área dedicada a você e vale até a pena dar uma olhadinha o que aparece ali. Já na área de apps, realmente aparece todos os aplicativos que você tem instalado ou que deseja instalar também. Embora, para você instalar aplicativos, você precisa utilizar a Play Store também, que nem sempre vai aparecer tudo ali. Só que a Play Store não está visível para você acessá-la. Para isso, você realmente utiliza o comando de voz do Google, dizendo, né, abrir Play Store, que assim você vai abrir e conseguir baixar os aplicativos do seu interesse. E por fim, temos a área de biblioteca. Aqui, todos os filmes, séries, programas de televisão que você deixou como favorito, irá aparecer na área de biblioteca. Agora, com esse período que eu tenho de experiência, eu quero aqui fazer alguns comentários interessantes para você. Um deles é com relação se você deixar muito tempo a sua Realme TV Stick parada. Se isso acontecer, ele irá começar a aparecer algumas imagens e o horário atual de Brasília. Um outro ponto interessante também, que quando eu estou vendo um filme, se eu for avançar por muito tempo, ele dá meio que uma travada rapidinha, quando chega mais ou menos entre 32 a 36 minutos, aí eu vou, faço um comando de voltar uma vez e dou o seguinte novamente, quando dá mais ou menos entre 32 a 36 minutos, ele dá essa trava de novo. Eu não sei se é algo específico meu ou que vai acontecer com todo mundo, mas contando a minha experiência para você. Um outro ponto também que acontece, não é frequente, mas já aconteceu umas duas vezes, é de quando eu ligar. O meu Realme TV, ele não está com a imagem nítida, está meio que fora de configuração. Então eu aperto para desligar e ligar o aparelho novamente e tudo volta ao normal. Eu não sei se é algo específico com a minha televisão ou por estar conectado com a porta USB, mas isso é solucionado apenas apertando o botão de ligar e desligar o aparelho. Com relação a travamento, não tenho esse problema. Ele realmente responde muito rápido e tem um preço muito bom que eu quero agora falar para você. Eu consegui comprar este aparelho na casa dos 250 reais em lojas confiáveis na Aliexpress. Eu vou até deixar o link dela na descrição para caso você se interesse, possa comprar por lá também. E comprei sem frete, chegou bem rapidinho, chegou inteirinho, como você consegue ver. E porque eu acho que o Realme TV Stick é um diferencial comparado aos seus concorrentes. Porque aqui nós temos a qualidade 4K por um preço igual ou mais em conta do que o Fire TV. Aqui no Brasil também é possível você encontrá-lo. cheguei a ver na casa dos 380 reais. E o que é legal também de se falar aqui, que você pode talvez pensar, mas Eliseu, a minha televisão, ela não é 4K. A minha televisão, ela é menor, é de 32 polegadas, ela não tem essa resolução toda. Como é que vai ficar? Calma que isso não é um problema. A minha televisão mesmo também não é uma 4K e o Realme TV Stick se adapta tranquilamente nela. Embora dê um levezinho corte nas aulas das bordas dentro do Realme TV Stick, mas é imperceptível e se adequa muito bem. Então vai ser bom pra você que não tem uma TV 4K ou pra você que tem uma TV 4K, ele vai funcionar independente da situação e por um preço bem legal. Mas agora eu quero saber de você. Tá interessado em comprar o Realme TV Stick? Já adquiriu um? Se adquiriu, o que que tá achando até agora? Gostou do aparelho? Comenta pra mim, eu quero saber a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.